Pessoal, vamos falar sobre o perdão do débito estudantil que o Biden aprovou lá nos Estados Unidos. Ele aprovou um grande pacote que perdoa muito do débito estudantil de lá e as reações são diversas. Tem gente gostando, tem gente criticando. Vamos entender os pontos de vista e depois no final vou dar o ponto de vista libertário, pelo menos a minha visão sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Babu e por várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a situação lá nos Estados Unidos, na verdade, não é tão ruim quanto aqui no Brasil. Na verdade, aqui no Brasil a gente já tem esse tipo de problema todo o tempo. Aqui no Brasil, quando a pessoa faz uma faculdade inútil e acaba não trabalhando naquela área que ela fez a faculdade, e isso acontece aos montes aqui no Brasil, a sociedade já pagou a faculdade para ela, porque a universidade pública, no final das contas, é paga por todos nós, inclusive pelo pessoal de mais baixa renda, que nunca vai usufruir da faculdade no final das contas. É uma coisa extremamente injusta. Lá nos Estados Unidos, eles têm um esquema mais justo. Lá, todas as faculdades são privadas. Todas você tem que pagar. O que eles fazem nesse caso? Você tem o financiamento estudantil. Todas não. Tem algumas que são estaduais, mas são faculdades menos conhecidas. Eles chamam de community colleges, são faculdades menos badaladas lá. As principais faculdades lá são todas privadas. Então você tem que pagar. Se você quer fazer faculdade, você tem que pagar. O que você pode fazer é fazer um empréstimo, fazer um empréstimo estudantil, que lá também é tudo feito por empresas privadas, o governo não se mete nisso daí. E daí você vai pagar a faculdade com esse empréstimo e depois, ao longo do tempo, você vai pagando esse empréstimo na sua carreira profissional. E isso, para muitas profissões, funciona muito bem. Porque lá nos Estados Unidos, vocês sabem, os salários são bons. Você consegue ganhar bem depois que você formou, principalmente se você escolher uma profissão que tem demanda no mercado. Então se você fizer uma faculdade de direito, ou engenharia, ou tecnologia, tipicamente medicina, enfermagem, todas essas áreas são áreas com grande demanda. Então o pessoal que pega empréstimo estudantil e se forma e começa a pagar, funciona muito bem lá nos Estados Unidos isso. Não tem problema nenhum. Só que o que acontece? De uns tempos para cá, você começou a ter essa glamourização do ensino superior. É um fenômeno parecido com aqui no Brasil, em que todo mundo acha que a melhor alternativa é fazer ensino superior. Só que aí as pessoas, na hora de escolher a profissão que querem fazer, acabam iludidas em fazer carreiras que não têm tanta demanda assim no mercado. Veja, eu vou deixar muito claro aqui. Eu não estou dizendo que são carreiras que não têm importância, ou que são secundárias, estou dizendo que não tem demanda no mercado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, isso é um caso muito comum, lá nos Estados Unidos também, sociologia, história, geografia, o pessoal que se forma nessas áreas, de novo, eu não estou dizendo que são áreas que não têm importância para estudo, para pesquisa, mas para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho é muito limitado. Você vai fazer essas faculdades, tipicamente você vai virar professor de história, professor de geografia, professor de sociologia e por aí vai. Filosofia também é a mesma coisa. Então, é o tipo da coisa que vira uma grande esquema de pirâmide. Ou seja, cada pessoa que entra nesse esquema de pirâmide paga para entrar o curso da faculdade e para chegar um dia a ser professor e cobrar o salário das pessoas que estão estudando naquela profissão. É um grande esquema de pirâmide. No final das contas, esse tipo de profissão, muita gente gosta, eu acho interessante, é um campo de estudo muito importante, mas não tem mercado para isso. Então, a pessoa lá nos Estados Unidos pega o débito estudantil, é uma quantidade grande, as escolas lá são caras, as escolas particulares, e daí ela não consegue pagar, por quê? Porque ela escolheu uma área que é uma área difícil de conseguir a ocupação depois. E eu estou falando nessas ainda, que são áreas que eu considero importantes, porque tem áreas também que ultimamente tem surgido mesmo, que é teoria crítica racial, identidade de gênero, tem curso superior a disso lá nos Estados Unidos agora. O que a pessoa vai fazer com isso depois? Não tem nada, não tem nenhuma área para atuar nisso daí. Não é à toa que ficam inventando políticas nisso daí, porque tem que empregar essas pessoas de alguma forma, né? Mas enfim, o fato é, lá nos Estados Unidos acabou se criando esse grande problema de pessoas que pegaram o financiamento e não conseguem pagar. Aqui no Brasil a gente teve algo similar também, que é o FIES, né? Que também teve um perdão aqui do Bolsonaro, mas veja, o Bolsonaro perdoou os juros da dívida. Lá eles estão perdoando o financiamento. E pior, lembra, lá é tudo privado. As universidades são privadas e as empresas que emprestam dinheiro para as universidades são privadas também. Então o que o governo está fazendo, ele está bancando esse dinheiro, essa dívida do pessoal. E é um pacote bem generoso, eu vou te falar um negócio. É uma coisa que realmente vai acontecer o quê? O que vai gerar isso? Inflação. Lógico, você está imprimindo dinheiro para pagar essas coisas. Vamos entender exatamente o que ele está propondo aqui, né? Então, primeira coisa, como que ele propôs esse troço se não tem lei para isso? Bom, parece que passou um... Lá em 2003, quando teve o bombardeio das Torres Gêmeas, olha como é que o pessoal arrumou um gatilho para dar esse negócio, né? Passaram um chamado Higher Education Relief Opportunities for Students Act, que é um ato de 2003, chamado HEROES, né? Botaram as iniciais aqui. Que era o quê? Para ajudar o pessoal, os bombeiros que combateram no World Trade Center, e muitos morreram, muitos filhos ficaram sem pais, uma coisa muito triste, uma comoção muito grande em Nova York, e os soldados americanos que foram enviados para o Afeganistão lá na época, lembra? Toda aquela negócio da guerra do Afeganistão. Então, eles fizeram um programa. Naquela época, isso foi aprovado pelo Congresso, coisa e tal, para bancar a dívida estudantil das pessoas que estavam nessa situação. Era um grupo pequeno, era o pessoal do exército, era o pessoal que trabalhou no World Trade Center, nos bombeiros lá, e pronto, é isso que aconteceu. O que o Joe Biden falou? Pegou esse ato, lá de 2003, que estava parado, que já acabou, né? Não tem mais nada a ver, o World Trade Center já caiu há muito tempo, o Afeganistão, os Estados Unidos já invadiu, já saiu de lá, enfim. E aí ele falou que o seguinte, olha só que não, porque esse ato fala que você pode usar sempre que houver uma emergência, como, por exemplo, durante períodos específicos, uma guerra, outra operação militar, emergência nacional, como, por exemplo, a pandemia da Covid. Ou seja, ele está colocando uma coisa aqui que não estava na origem da história, né? Daí muita gente está falando até que é inconstitucional isso daqui. A Suprema Corte americana ainda vai ter que analisar esse ato. Ou seja, ele está pegando um dispositivo que foi criado lá atrás, para a questão da guerra, e foi criado por um período específico de tempo, e está jogando isso agora, dizendo que, no caso da Covid, isso está tendo problema também, e agora vai expandir isso para todo mundo. Ou seja, todo mundo que tem débito estudantil. Então, é isso que eles usaram como base legal para esse ato do Joe Biden. Tem muita gente dizendo que isso vai cair na Suprema Corte de lá. Vamos ver, né? E a Suprema Corte de lá, vocês sabem, também não gosta muito do Biden, não. Então, tem mesmo risco de cair, né? Então, o que ele falou aqui? O que é o ato dele final, né? Primeiro, ele disse que teve uma extensão última do pagamento de empréstimo. Então, o que está acontecendo? Quando começou a questão da pandemia, eles fizeram um adiamento do pagamento. Então, durante uma moratória do pagamento. Você vai atrasar o pagamento, não precisa pagar por enquanto, mas vai ter que voltar a pagar mais adiante. E daí foram atrasando esse reinício, atrasando esse reinício, e agora ele disse que teve mais uma moratória, ou seja, mais uma extensão final do pagamento, até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, o que ele está falando é, a partir de janeiro do ano que vem, quem tem débito estudantil tem que voltar a pagar. Então, isso aí é o ponto ruim, digamos assim, dessa coisa toda. Lembrando que esses juros todos que estão comendo nesse tempo todo que ninguém precisa pagar, o governo está bancando para as empresas, né? Então, está todo mundo satisfeito, não tem ninguém ruim nisso aí, não. Só quem está se ferrando é o quê? São as pessoas que estão perdendo dinheiro com a inflação que está comendo solta lá nos Estados Unidos, né? Enfim, aí ele vai permitir o debt relief, ou seja, o alívio do débito. Então, aí ele tem algumas questões aqui, a pessoa tem que ser de baixa renda, tem que ter, mas olha só, baixa renda aqui, meu amigo, tem que ter uma renda anual inferior a 125 mil dólares, ou seja, seria alguma coisa perto de 700 mil reais por ano aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ganhar 700 mil reais por ano, meu amigo, você está bem pra caramba, a gente está falando de salário de 40, 50 mil por mês, né? É, pode fazer a conta aí. Então, ou seja, né, quem está abaixo disso está nesse bolo que pode receber o alívio. E aí tem duas categorias. Uma é se você receber um Pell Grant. Pell Grant é tipo um auxílio que o governo lá também dá para alunos de baixa renda, alunos que estão em determinadas comunidades e coisa e tal, ele já dá um auxílio especial lá, uma espécie de CAD único deles lá, mais específico para a educação, né? E aí, se você tem esse Pell Grant, você vai ser, vai ter 20 mil dólares em cancelamento de débito. Então, do total que você tem de débito, eles vão ticar 20 mil dólares, o Biden pagou para você, o resto vai ter que continuar pagando a partir de janeiro do ano que vem. Se você não estiver nesse Pell Grant, ou seja, seriam os estudantes de forma geral, você tem até 10 mil dólares também, a mesma coisa vai ticar lá do seu financiamento, menos 10 mil dólares, a partir daí o que sobrar, você tem que pagar. E aí, é... Ai, mas tem mais, tem mais. Tem uma outra parte aqui, que o pessoal está falando aqui, que pouca gente está prestando atenção, mas para quem formou e é funcionário público, se você já pagou 120 pagamentos e está trabalhando em full time para o governo, você recebe um cancelamento de tudo, não precisa pagar mais nada. Olha que beleza, né? Funcionário público sempre leva melhor nessa hora, né? Impressionante como é que o pessoal consegue, né? E daí, o pessoal criticando, né? Primeira coisa, é que eles levantaram o Daily Wire e levantou uma conversa que aconteceu em 2020, tá? Com a senadora Warren Buffett, que estava defendendo esse tipo de coisa na época, e um rapaz falando aqui, olha só, a minha filha, ela pagou todos os empréstimos estudantis dela, ela vai receber o dinheiro de volta, né? Porque, afinal, se está dando para os outros, por que ela não vai receber? A Warren, não, claro que não. Então, você está dizendo que você vai perdoar o pagamento de quem atrasou o pagamento, mas não de quem pagou em dia. Quem pagou em dia vai se sentir um otário, né? Pagou à toa, né? É basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil também. Se você pagou os seus fiéis em dia, seu otário se deu mal. Devia ter esperado que o pessoal fez o alívio, aí o Bolsonaro fez o alívio. Achei um absurdo isso também. Então, apesar de que, é preciso deixar claro, aqui no Brasil ele perdoa só os juros da dívida, o principal não foi reduzido. Lá nos Estados Unidos estão reduzindo tudo, inclusive o principal. E aí o Matt Walsh está falando aqui que não tem essa coisa como perdão de empréstimo. O que tem é transferência de renda, ou seja, você está pegando o débito de alguma, está pagando o débito de algumas pessoas e está tirando esse dinheiro de algum lugar. Está tirando de onde? O governo está tirando, no final das contas, está tirando do resto da população, através da inflação, né? No final das contas, você está fazendo, como eles falam aqui, né? Os motoristas de caminhão e bombeiros estão tendo que pagar o empréstimo dos estudantes que fizeram identidade de gênero e coisa e tal. Aqui ele fala aqui, o Matt Rinaldi falando que Harvard tem 42 bilhões em orçamento, né? Yale tem 31 bilhões, mas o Biden vai aumentar o imposto nos motoristas de caminhão e nos bombeiros para bancar dinheiro para esse pessoal, para pagar os empréstimos que foram feitos para o pessoal fazer a universidade. E veja, se você acha que a universidade não tem nada a ver com isso, foi o aluno que quis fazer, né? Mas é lógico que a universidade tem a ver com isso. A universidade tem incentivado cada vez mais as pessoas a entrarem na universidade, porque, afinal, ela é um negócio privado, ela tem todo o interesse que mais pessoas façam curso superior. O erro, nesse caso, é exclusivamente dos alunos de achar que curso superior vai resolver o problema da vida deles, gastar uma grana para entrar, pegar o empréstimo para fazer isso e, no final das contas, ficar com a dívida enorme, né? E ele está falando aqui de aumentar imposto para motoristas e o pessoal e bombeiros, e coisa e tal. Mas, na verdade, o que vai acontecer é a inflação. O Biden está imprimindo dinheiro que o pessoal vai pagar? Vai, vai pagar. Os motoristas vão pagar. O bombeiro vai pagar. Por quê? Por causa da inflação que está aumentando nesse período, né? E, bom, parece que tem o pessoal já apelando para a Bíblia lá, dizendo que não, porque Jesus perdoou as coisas. Não, peraí, uma coisa é Jesus perdoar a dívida com o céu e coisa e tal. Outra coisa é, um, transferir dinheiro para o outro. Isso daí é roubo, né? Não tem nada de católico nesse perdão de dívida aí do Biden no final das contas, né? E, lógico, aqui o Juan de Santos também falou que acha um absurdo esse negócio que o último análise está forçando motoristas a pagar o empréstimo para alguém que fez um PHD em estudos de gênero e coisa e tal. E é isso aí mesmo. A grande questão é será que isso vai ajudar o Biden eleitoralmente ou não, né? Porque, por um lado, tem mesmo muito estudante com dívida que vai ficar aliviado com isso. Por mais que, ah, não, é injusto, não sei o que lá, outra pessoa está pagando, é, mas você não está pagando mais, né? Dá um alívio danado. Então, pode ser que essas pessoas votem no Biden agora ou votem nos democratas agora na próxima eleição. Que, como vocês sabem, é todo o objetivo disso daí, porque os democratas estão arriscados a perder de muito para os republicanos. Só que, muita gente tem lembrado que esse pessoal que faz curso superior, principalmente os que têm grandes dívidas, né, de débito estudantil, tipicamente já são democratas. Então, não vai estar trazendo nenhum voto novo para o Biden. Ele vai estar, no máximo, fidelizando os votos que já são deles no final. E, por outro lado, para o resto do pessoal que, em última análise, está pagando por essa brincadeira, isso não deve trazer voto, não. Pode até piorar a situação dele, né? Enfim, como eu falei, isso tem questões sobre constitucionalidade aqui. Então, isso ainda vai ser discutido pela Suprema Corte lá. Mas, fora isso, é isso daí. É Biden ligando a impressora mais uma vez, meu amigo. E o pior é que você sabe o que é, né? Que dólar, como é a moeda mundial, até eu e você aqui no Brasil vamos acabar pagando um pedaço dessa conta aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri